Há uma antiga frase cristã, Cruz este mundi medicina, a cruz é o remédio do mundo. Uma frase um tanto notável, no sentido que sugere que a religião é um remédio e não uma dieta. A diferença está, é claro, no fato de que o remédio é algo que se toma ocasionalmente, como a penicilina, enquanto uma dieta é uma alimentação regular. Talvez não devamos insistir nessa analogia, já que existem remédios, como a insulina, que algumas pessoas devem tomar o tempo todo. Mas há um ponto na analogia, um ponto expresso em outra frase latina, cuja origem não é cristã, já que seu ator era lucrétil. Tantum religio potute, soadare malorum. Tantos males a religião pode aconselhar. Não estou pensando tanto na exploração dos pobres pelo sacerdócio corrupto, nem nos óbvios males do fanatismo. Penso, em vez disso, na antiga metáfora budista da doutrina, que é como uma jangada que atravessa o rio. Quando você chega à margem oposta, você não carrega a jangada nas costas, mas a abandona. Aqui há algo que pode ser aplicado não apenas ao pequeno número de pessoas que poderiam ter chegado à outra margem, mas à maioria de nós. Desenvolvendo um pouco a metáfora, se você vai atravessar o rio, precisa fazê-lo rápido. Pois se você ficar perdendo tempo na jangada, a corrente pode arrastá-lo rio abaixo, em direção ao oceano. E assim você ficará preso na jangada para sempre. E é tão fácil ficar preso na jangada, na religião, na psicoterapia, na filosofia. Usando outro simile budista, a doutrina é como um dedo apontando para a lua. E deve-se ter cuidado para não confundir o dedo com a lua. Muitos de nós, receio eu, chupamos o dedo apontador da religião para nos confortarmos, em vez de olhar para onde ele aponta. Então você percebe-se, pegamos essa tarefa que chamamos a conquista da natureza. A tarefa de fazer com que a ordem vença. Sobre o caos ou a causualidade, se você levar isso a sério, você irá perceber uma guerra. E você irá acreditar que a coisa mais urgente de todas é fazer com que a ordem prevaleça sobre a aleatoriedade. E fazer com que o bem prevaleça sobre o mal e que a vida prevaleça sobre a morte. E nós percebemos que quando estamos numa competição dessas, num jogo de guerra sério como este, e nos dedicamos a ele, nós estamos envolvidos de uma forma profunda e amarga nele. Agora, a diferença entre budismo e ciência como uma forma de conhecimento é que no budismo seria dito que essa maneira de ver as coisas, a missão da vida, de fazer a ordem triunfar sobre a desordem, deixa algo de fora. Se lembram que no início eu chamei a atenção para uma palavra em sânscrito que é fundamental ao budismo, a vidya. O que significa? A significa sem, vidya significa saber. Não saber, ou seja, ignorância. Ignorância, em outras palavras, deixar de se dar conta de algo. E eu quero usar uma ilustração familiar para mostrar de que forma ignoramos. Você vê uma figura que é, aparentemente, ao olhar para ela, dois rostos de perfil. Prestes a se beijarem. Agora, se nos afastarmos um pouco desses dois rostos, nós podemos ver na área branca entre eles a forma de um copo. Mas o interessante sobre isso é que, quando você olha, você será capaz de ver a forma do copo. Ou a forma dos dois rostos em perfil prestes a se beijarem. Você pode alternar entre os dois rapidamente, mas você não será capaz de vê-los dessa forma ao mesmo tempo. Em outras palavras, o branco precisa ser o background e o preto a figura. Ou o preto precisa ser o background com o branco se destacando. Então, dessa forma, nós somos incapazes de ver verdadeiramente. Podemos pensar, depois de um tempo, nos acostumamos com a ideia de que as figuras estão ali, a branca e a preta. e elas são mutualmente necessárias. Naquela figura que mostrei, você pode dizer que tanto o copo quanto os rostos estão lá. mas nossas ideias sobre eles, nossos conceitos, são mutualmente exclusivos e não podemos vê-los ao mesmo tempo. Então, assim como vemos um, mas não o outro, da mesma forma nos identificamos. afinal, quando você está olhando para a figura branca na ilustração, que é o copo, você está se identificando com o copo. Quando olha para os dois rostos, você está se identificando com a imagem de perfil. Então, da mesma forma, quando nós experimentamos o mundo ao nosso redor, nos identificamos com o sujeito, aquele que está ciente. Nós não nos identificamos com aquilo que vemos, mas o fato é que se não há nada para se ver, não existe experiência para o visualizador. E se não existe o visualizador, não existe nada para se ver. Ambos vão junto, da mesma forma que preto e branco. E essa ideia de que o sim e o não, o preto e o branco, o interior de uma sala, por exemplo, se desenharmos um quadrado, para representar a ideia de uma sala, não posso ter um quadrado sem que haja dentro e fora. Eles estão juntos. E no budismo, essa ideia se chama sunya. Apesar de ser corriqueiramente traduzido como inexistente, significa que o interior do quadrado não pode existir sem o exterior. O sujeito sem o objeto, o preto sem o branco. E, claro, isso é representado fundamentalmente nesta figura chinesa, do yang, ou princípio negativo, e do yang, o positivo, e o ying, o negativo, girando e girando nas alternações da vida. Agora a pergunta é, estariam esses peixes envolvidos numa luta? O branco está tentando comer o preto e o preto está tentando comer o branco? Se essa for a situação, então a vida não é nada mais do que uma competição sinistra. Se este for o cara do bem, este o cara do mal, se este é a ordem e o outro o caos, então a luta entre eles continua. E esta é a forma que nossa tecnologia interpretou a situação do homem contra a natureza. Este é o homem, o branco, o cara legal, e a natureza, o escuro, o cara mal. E o branco deve comê-lo. Mas o que aconteceria se o peixe branco conseguisse ter sucesso em devorar o preto? O peixe branco desapareceria, assim como o escuro, pois o branco só está lá quando em contraste como o escuro. Então, se esses dois peixes como se fossem acordar, se este acordar e o outro também acordar, o que é que se chama de despertar no budismo? Eles percebem que são um. Em outras palavras, eles vão juntos, são inseparáveis. E essa realização é aquela experiência que é chamada no Zen Satori, ou no budismo de Body. Essa iluminação inesperada de nossa consciência de que a vida não é realmente uma competição, não é fazer o sim vencer ou não ou o positivo triunfar sobre o negativo. Ambos os lados vão juntos. Então, se percebe de uma forma peculiar que toda a negatividade no mundo, para tudo que é de alguma forma doloroso e maléfico, existe alguma forma de necessidade para isso, pois vai junto com o bem. É necessário para o bem. A desordem é necessária para a manifestação da ordem, assim como é necessário ter um fundo escuro para mostrar uma figura clara. E quando alguém percebe isso, acontece nele uma profunda mudança de atitude perante ao mundo. Com isso, eu quero dizer, ao invés de olhar para a vida como uma competição, ela se torna uma dança, um jogo. Não se abandona a ele, nem deixa de viver, mas se joga o jogo de tal forma que esses dois peixes não vão estar mais tentando se comer, mas sim dançando, tendo a maior diversão do mundo. Então, será que precisamos mesmo ter fixa em nossas mentes a ideia de que todas as formas e padrões da natureza são simplesmente métodos de ataque ou defesa? De que são aparatos de camuflagem? De que são apenas atrativos para interação sexual? Ou outros fins utilitários? Ou podemos ver neles uma dança, uma cosmologia alegre? eu sempre verifiquei que as pessoas que realmente experimentaram essa morte de si não reivindicaram qualquer mérito de sua parte no processo. Elas se consideram preguiçosas e sortudas. Se fizeram alguma coisa foi tão simples que qualquer um poderia ter feito, já que tudo que fizeram foi reconhecer um fato universal da vida, algo tão verdadeiro para os fracos e tolos quanto para os sábios e fortes. Eles podem até dizer a esse respeito que há alguma vantagem em ser fraco e tolo, já que ter uma vontade forte e uma mente sábia torna muito difícil ver algumas coisas. Um comerciante próspero pode estar menos preparado do que um simples mendigo a aceitar que estão fadados ao mesmo esquecimento. Para o genuíno homem morto que nasce para a vida, seja ele sábio, místico, Buda, Jivamukta ou o que você preferir, a noção de que ele alcançou esse estado através de algum esforço ou alguma capacidade especial é sempre absurda e impossível. É quase certo, portanto, que sempre que o sofrimento, a disciplina, a resistência e a força de vontade são enfatizados como requisitos essenciais para se entrar no reino dos céus, algum tipo de clericalismo ou de maracutaia espiritual altamente refinado está envolvido. Esse tipo de conversa, às vezes, é uma tentativa de fazer de um limão uma limonada, ao fingir que uma vida de constante auto-frustração foi, na verdade, uma grande conquista espiritual. Outras vezes, pode simplesmente ser um genuíno erro, pois há pessoas que só descobrem o que sempre tiveram ao alcance das mãos após uma longa e dolorosa jornada e mantém a convicção de que o caminho mais difícil era o único possível. No entanto, às vezes, essa conversa é transformada em um tipo presunçoso e desagradável de sermão, proferido por pessoas que se arvoram a ensinar seus pares. Mas seus sermões não têm o menor efeito criativo, já que as únicas motivações para a ação que elas apresentam são vergonha, medo ou sentimento de culpa. E quando respondemos a essas motivações, encontramos apenas um bálsamo para o orgulho ferido do ego. Um bálsamo sobre o qual o nosso egocentrismo floresce com um entusiasmo especial. Com tais mal entendidos fora do caminho, talvez possamos considerar com maior profundidade o que significa encontrar a vida perdendo-a. O ponto principal é, creio eu, que o estado chamado metaforicamente de morte ou renúncia a si mesmo, não é uma condição futura a ser adquirida. É antes um fato presente. Em assuntos triviais, nosso ego mostra alguns sinais de vida. Mas, fundamentalmente, na presença de um grande espaço e tempo, diante de um grande amor ou de um grande medo, somos como folhas arrastadas pelo vento. Quando começamos a pensar claramente, evocamos emoções realmente perturbadoras que gostaríamos de ser capazes de controlar. Nossa resistência a essas emoções é tão natural quanto as emoções em si. Na realidade, são a mesma coisa, já que as emoções apareceram apenas como uma manifestação de um estado de tensão e resistência. Se eu não sentisse aversão ao medo, não seria mais medo. Contudo, creio que não é difícil descobrir que nossa má vontade em relação a essas emoções, nossa resistência a vivenciá-las, é totalmente inútil. De novo, é como um mosquito tentando picar o touro de ferro. A fragilidade e precariedade do nosso corpo humano, a merced da torrente implacável e maravilhosa da vida suscita cada uma das emoções desse organismo terrivelmente sensível. Amor, raiva, tristeza, terror e medo do terror e nossas tentativas de superar essas emoções e controlá-las são, por sua vez, emoções em jogo. Já que o amor é também estar apaixonado pelo amor em si e tristeza é lamentar estar triste. Nossa resistência ao sentimento é diretamente proporcional à nossa capacidade de sentir, pois quanto mais sensível é o instrumento, maior sua capacidade de sentir dor e maior a relutância em ser machucado. Quando chegamos a um extremo, ou seja, até o ponto em que percebe que não pode fazer nada em relação à vida, nada posso fazer em relação à vida, igual um mosquito que tenta morder um touro de ferro. Então, da mesma forma, pode-se dizer olha, uma bomba vindo em direção a você e você poderia ouvi-la, sabe que ela está em cima de você e não há nada que possa fazer, está acabada. E você aceita. De repente, existe uma estranha sensação de que tudo está absolutamente claro. E você percebe que não há um grão de areia no universo que esteja num lugar errado. E você entende completamente, absolutamente a razão de tudo. Então, você vê que esta é sempre a oportunidade apresentada pela morte. e que se alguém puder ir para a morte com seus olhos abertos e ter a ajuda de alguém se necessário para se entregar antes de morrer. Essa coisa extraordinária pode acontecer com você. Assim, do ponto de vista do nosso entendimento, você diria eu não perderia essa oportunidade por nada nesse mundo. Agora eu entendo por que morreremos. A razão pela qual morremos é para nos dar a oportunidade de entender o motivo da vida. Deixando ir. Porque então chegamos numa situação em que o ego não sabe lidar. que por que morreremos em que o ego que por que morrerem sejam no sentido ou não que por que morrerem também. O que é isso?